E esse assunto é fantástico, para quem está pensando em colocar o Android em um produto, as informações que ele vai passar aqui é essencial. Então é isso aí, Sérgio, uma salva de palmas aí. Boa tarde, pessoal. Muito bem, pessoal. Bom, a nossa ideia aqui é falar sobre o uso de Android em sistemas embarcados. Eu acho que já perguntaram antes de manhã, mas eu vou perguntar de novo. Quem aqui é o usuário Linux? Boa. Quem aqui trabalha com Linux embarcado? Boa. E quem já teve experiência com Android embarcado? Quem é o usuário Android? Tem um Android no bolso. Quem tem um iOS no bolso? Meus pêsames. Brincadeira. Bom, a nossa ideia é estudar o sistema operacional Android. O Android é um sistema Linux. Então a gente percebe muitas familiaridades com os sistemas Linux. Da mesma forma, ele é bem diferente do Linux. Então a ideia aqui da nossa palestra é apresentar um pouquinho como Android funciona internamente. Não adianta eu falar de como o portal Android se vocês não tiveram uma noção de como ele funciona internamente. Então a primeira ideia é passar para vocês os 40 minutinhos de como o Android funciona internamente. Depois, mais 40 minutinhos de como o portal Android. Eu gosto que vocês participem durante a apresentação, não depois, porque às vezes é melhor perguntar durante o tema específico do que depois, que já a gente perdeu a linha de raciocínio. Então, durante a apresentação, se a gente tiver uma pergunta ou dúvida, pode levantar a mão. Então, se for pertinente algo que eu estou falando, eu vou responder. Se for algo que eu vou falar mais para frente, aí eu falo que eu vou falar mais para frente também. Não tem problema nenhum em vocês levantarem a mão aí durante a minha apresentação. Deixa eu pegar meu controlinho, que eu perdi daqui em algum lugar. Ah, eu trouxe aqui a OneBird. A OneBird, para quem não conhece, é uma plaquinha de comunidade. Ela é bem parrodinha. Ela tem um ARM Core TeX-A9, Quad Core, 2 GB de RAM. O Android vai precisar de um hardware um pouco mais parrudo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Então, alguns casos específicos. Eu gosto de fazer uma demonstração prática. Por que isso é assim? Por que isso não é assim? Como isso funciona? Deixa de funcionar? Então, a gente vai ver o código fonte do Android, vai ver como compila o Android. Vai ver o Android rodando na plaquinha, os processos em background rodando, as aplicações em Java. Então, sempre que possível, eu vou mostrar na prática como que isso funciona. Meu nome é Sérgio Prado. Como o Diego me apresentou, eu estou há bastante tempo aí nessa área desses temas embarcados. Hoje eu tenho a minha empresa há quatro anos, a Embedded Labworks. Basicamente atuando com treinamentos e consultoria. Tanto dentro de empresas, treinamentos e compras, enquanto turmas abertas aí que eu faço aqui em São Paulo. Então, se tiver interessado, depois pode me procurar. Mantenha um blog também onde escrevo sobre coisas da área. Límax embarcados, os temas embarcados de forma geral. Minha linha de pesquisa principal é sistema operacional. Então, essa é a minha linha de conhecimento principal. Minha linha de Android, sistema de tempo real, é onde eu procuro me aprofundar e conhecer mais. Apesar de conhecer bastante coisa nessa área. Então, a nossa agenda, quatro partes, mas basicamente a ideia é primeiro introduzir vocês no uso do Android temas embarcados e depois falar sobre o processo de porte. Eu tenho um treinamento de três dias sobre isso. Eu tentei transformar esse treinamento de três dias em três horas. Llegou, autorizou. Três horas. 150 slides. Brincadeira. São 90 slides, mas eu acho que vai dar tempo de falar sobre tudo que eu quero falar para vocês. Começar com uma pequena introduçãozinha. E aqui eu quero ser bem breve para a gente falar do que mais interessa. O Android é um sistema operacional bem recente, se a gente pensar. Em outros estandos operacionais, né? A primeira versão dele apareceu lá em 2008. Um smartphone. Eu não me lembro agora de cabeça. Acho que é da HTC. Eu não lembro agora o nome dele, mas... Saiu a primeira versão do Android. Na verdade, ele já existia antes. A concepção do projeto. Um projeto de código aberto para dispositivos móveis. Foi criado por um carinha chamado Andy Rubin. Ele fez uma palestra em uma faculdade. Se não me lembro, foi em Stanford. O pessoal do Google estava lá. Gostaram da ideia. Opa, vamos começar a alinhar dinheiro com publicidade e dispositivos móveis. Compraram o Android. Já tinha esse nome. A startup do Android era chamada Android Inc. Em 2005, então, foi quando o Google comprou. E trabalharam, começaram a trabalhar internamente no projeto. Em 2008, que era a primeira versão. E aí, o Android não parou de evoluir. Eles costumam lançar de uma a duas versões por ano. Curiosamente, as versões ganham o nome de sobremesas, ordenadas alfabeticamente. Então, eu não coloquei ali a 2.0 e a 2.1. Essa ali era a Eclare. E antes dela, a Donut. 2.0 e a Donut, 2.1 e a Eclare. Aí vem a Fruio. Gingerbread foi evoluindo até... Hoje está na 5.1, que é a Lollipop. Ele já divulgaram o Android M. Deve ser Marshmallow. Que deve sair, não sei se no fim desse ano, no começo do ano que vem. Características do Android. Código aberto. Ele não é 100% aberto. A gente vai falar sobre isso. Mas, o que a gente chama de plataforma Android é aberta. Interface gráfica bastante familiar. Isso ou atrai o pessoal para usar o Android. Porque é como acostumado a utilizar a interface gráfica do Android. Tem muita coisa pronta. Então, se eu vou fazer um produto. De que era uma aplicação de mapa. Não preciso reinventar a roda. Se eu criar a minha aplicação de mapa, posso utilizar uma aplicação de mapa existente. Seja o Google Maps. Qualquer outra aplicação de mapa que existe no mercado de aplicação do Android. Framework pronto. Então, para desenvolver a aplicação, eu não preciso de desenvolvedores com conhecimento em C, C++, QT. Eu contrato o programador Java para fazer a aplicação para o Android. De que, pelos valores de mercado, é muito mais barato do que um programador C ali, nível sênior, comparando. Também depende de caso a caso. Mas, é muito mais fácil até de achar programador Java do que programador C, C++. Então, isso acaba incentivando também as empresas a pensar em adotar o Android. Tem tudo pronto, com IDE, com API, tudo integradozinho, desde que esteja funcionando no hardware. Também motiva o pessoal a usar o Android. Suporte a web, suporte a hardware. Então, desde que exista uma implementação da OpenGL com aceleração gráfica para o seu hardware, o Android vai suportar ali renderização 2D, 3D. Tecnologia sem fio integrado no Android, suporte a sensores, displays, enfim. Tem todo um framework para a aplicação gráfica, multimídia rica. Esse é o principal objetivo do Android. Isso acaba motivando as empresas a usar o Android em dispositivos embarcados. Tirando, claro, dispositivos de consumo, que a gente vê bastante. Então, smartphones, tablets, e-book readers, TVs inteligentes, smart TVs. Tem Android em geladeira, em micro-ondas. São dispositivos de game, né, de mídia. Tem os smartwatches, que estão começando a produzir bastante. Sistemas multimídia em veículos, esteiras. Tem bastante esteira com Android lá fora, né. Enfim, pela facilidade de trabalhar com Android, muita coisa pronta. Isso tem motivado o pessoal a usar o Android. É lógico que tem os contras também. Um dos principais contras é, você vai gastar muito mais com o hardware em trabalhar com o Android. Fazer uma aplicaçãozinha em QT, usar o QT 5, usar o Android, estaria para fazer quase que a mesma coisa. Talvez em Android você vai ser mais produtivo, porque tem muito mais coisa pronta do que em QT. Porém, você vai gastar muito menos com o hardware em QT do que em Android. Então, tem um trade-off aí. Além de outros fatores, como falei, muito mais fácil achar o desenvolvedor Java do que C++. Essa é uma pesquisa feita pela UPM, no ano passado. Perguntaram, ah, qual que é a opção para o assinal que vocês usam hoje? Eu fico assustado com aquela primeira estatística, o que eles mais usam é o que eles fizeram. Tanta coisa boa e pronta e open source para ir o pessoal fazendo o próprio sistema operacional. Mas esse não é o nosso objetivo. Segundo lugar ali, Android. Então, segundo aqueles que responderam, 17% daqueles que responderam estão usando Android no dispositivo embarcado. Primeiro lugar, não sei se eles entenderam a pergunta, mas enfim. Ah, eu estou usando Android para sincronizar aqui os dados, né? Como eu estou hoje. Mas enfim, o Android está aparecendo lá em cima. E perguntaram, e qual que vocês querem usar nos próximos anos? O Android apareceu em primeiro. O embarcado fez a mesma pesquisa e obtiveram o mesmo resultado. Tanto qual e qual estão o portal que vocês estão usando, e o Android, qual que vocês pretendem usar. Android passou de 50%. Também, a gente ficou na dúvida até, né? Quem respondeu a essa pesquisa do embarcado? Quem respondeu o Android? Prestar. Então, 50% respondeu e não vieram para o evento aí. A gente também ficou em dúvida, né? Conversando com o Diego, o pessoal lá, se o pessoal entendeu o que era a pergunta. Se estão usando mesmo o Android no dispositivo embarcado, ou se eles estão usando um smartphone para se comunicar com o dispositivo embarcado e tudo mais. Mas mostra uma certa tendência do mercado de que o Android é um forte concorrente, não é o único, mas é um forte concorrente a abocanhar essa fatia de mercado aí de dispositivo embarcado com interface gráfica rica. Tem outras opções, tem o Tizen da Samsung, que pode crescer, tem o Firefox OS, tem o Ubuntu Phone, são todas distros focadas em dispositivos móveis que podem abocanhar esse mercado de aplicação rica para dispositivos embarcados. Mas o Android, claro, está bem na frente desses caras aí, pelo menos por enquanto. O que é o Android? O Android é um projeto de software aberto. Na verdade, o Android em si é uma distribuição Linux. Assim como é o Ubuntu, o Fedora, o Devin, qualquer outra distribuição. Ele é uma distribuição Linux. Ele utiliza do kernel Linux, e mais o código fonte do Android, que a gente chama de Plataforma Android. Ou, que vocês podem ler por aí, a OSP, Android Open Source Project. O Google libera o código fonte da Plataforma Android. A gente pode baixar e utilizar em qualquer Plataforma de Hardware, desde que a gente porte esse cara para a nossa plataforma, que é o que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho, como que se faz isso. O Google suporta apenas alguns dispositivos de referência, que é o que o Google chama de Nexus. Então, eu posso baixar o código fonte oficial e compilar para qualquer Nexus. E carregar a minha, a melhor versão do Android, para o meu Nexus específico que eu comprei ali. Mas ele não suporta plaquinhas do mercado. Posso compilar para Bigobone, para Andboard, para qualquer outra plaquinha? Não. Não está integrado no código fonte oficial do Google e nem o objetivo deles. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, sobre essa questão em código fonte. O projeto do Google é um projeto que eu considero meio aberto, meio fechado. Não é um projeto 100% aberto, porque a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. O que vai aparecer na versão Android M? Sei lá, não sei. Posso até querer saber, mas não vou conseguir saber até o próximo Google I.O. onde eles vão divulgar ali a próxima versão do Android. Mas ele é meio aberto porque eu posso contribuir, eu posso corrigir bugs no Android, posso enviar para ele e submeter patches. Eles criaram uma ferramenta chamada Garrett para fazer isso. Eu posso criar uma conta no Garrett deles, posso submeter patches de correção, de implementação, dificilmente eles vão aceitar, porque coisa nova é eles que fazem, como eu falei, um pouquinho fechado nesse sentido. Mas a comunidade é aberta, tem uma lista de discussão, eu posso interagir com um dos desenvolvedores, posso enviar patches, isso é aberto. Por isso que eu considero meio aberto, meio fechado. O Google se preocupa bastante com a licença, eles procuraram utilizar, em termos de código-fonte, componentes que possuem licenças permissivas, basicamente BSD e Apache. Camada mais nativa, escrita em C++, utilizaram BSD, e a camada Java utilizaram Apache. São duas licenças permissivas, o que significa? Se eu alterar o código deles, eu não preciso liberar as minhas alterações. Isso é importantíssimo para o desenvolvedor, para a Samsung, para a LG, e para todos os fabricantes de hardware, porque eles não precisam se preocupar com esse tipo de gerenciamento de código-fonte. Inclusive, o Google decidiu reimplementar algumas coisas por causa disso. O Google não usa a GLIBC, o Google não usa o Vizibox, não usa mais a LibiAlso, e mais um monte de coisa, que é a GPL. Eles não gostam de GPL, eles reimplementaram isso. Algumas coisas muito mal reimplementadas, mas eles reimplementaram e liberaram sob uma outra licença. a gente vai falar um pouco sobre isso também. E tem coisa no Google que é fechada. Então, eu não contei um código-fonte da aplicação de Gmail, do Gmail, do YouTube, tudo fechadinho, eu só tenho acesso aos binários. Ah, eu quero criar um produto que vá utilizar o Google Maps. Quero que o usuário possa abrir um mapa com o Google Maps e navegar ali. Posso fazer isso, nada me impede. não preciso pagar nada para o Google para fazer isso. Não tem royalty para usar as aplicações do Google. Eu preciso só me certificar. Se eu quiser criar um produto com Android e utilizar as aplicações do Google, e falar que o meu produto é um produto basado no Android, utilizar o robozinho, eu posso, desde que eu certifique, ter um processo de certificação lá no Google, que leva de duas semanas a dois meses, pelo que eu consultei com o pessoal da Samsung e da LG, certificado, o Google emite lá um documento me autorizando a utilizar os binários das aplicações dele e poder chamar o meu dispositivo de um dispositivo Android. Esse link explica um pouco sobre o processo de certificação. Só se vocês precisarem, se vocês não precisarem de certificar, de utilizar as coisas do Google, não precisa passar por esse processo aí. Bom, para o que interessa, o que é o Android? O Android é uma distribuição Linux, como eu falei. Só que é uma distribuição Linux bem diferente do que a gente está acostumado a trabalhar. Para quem, a maioria de vocês aí, é usuário Linux. Então, vocês devem conhecer, mais ou menos, o stack de aplicações do Linux. A maioria das distribuições utilizam o Dbus, para a comunicação entre as aplicações. A maioria das aplicações usam o Xserver, para a interface gráfica, algumas já estão usando o Wayland, que é uma nova implementação. Isso não existe no Android. É totalmente diferente. A própria organização do File System é diferente. Então, eles mudaram quase que tudo. Mudaram tanto que é possível criar um File System com um Linux e Android de um lado do outro, sem ter criado nenhum tipo de conflito. O que muda, então, do uma distribuição Linux para o Android? Camada de usuário. O kernel tem umas alterações, eu vou comentar sobre algumas delas. Mas, basicamente, o que a gente vai sentir de diferente é a camada de usuário. A gente vai falar sobre isso agora. Só para mostrar aqui para vocês, eu tenho o Android rodando na Oneboard. Eu estou aqui conectado à console. Vou fazer um boot do zero aqui de novo. Então, tem ali o Uboot, né? Vocês ouviram o pessoal falando aí do Uboot, do kernel. O Uboot, o kernel está subindo. Daqui a pouquinho, vai aparecer uma console aí para mim. Se Deus quiser. Apareceu. Android rodando. É bacana. PS está lá. É um sisteminha Linux. Show. Um pouquinho aqui. É... Legal, um sisteminha Linux, né? Então, se eu... Deixa eu executar aqui o... O hash do Busybox, porque esse hash do Android é uma porqueira. É... É... LS barra USR. Ups. LS barra Lib. Ups. Como assim, não é? É um sistema Linux. LS barra BIM. Ups. É, mas não é. Porque o Google mexeu bastante no Android. Todo sistema, por exemplo, fica aqui no diretório System. System. Então, as bibliotecas são no System Lib. As aplicações são no System BIM. As aplicações Android e System App. Enfim. Isso também é bem diferente. Tem um diretório Data, que é onde colocam-se os dados das aplicações, né? Seria mais ou menos o que é o USR no Linux. É o Data no Android. Se eu remover o Data, seria o Factory Reset, né? Ou restaurar as configurações de fábrica do Android. É remover esse diretório aqui. O próximo boot, ele reconstrói ali com as configurações de fábrica. Então, o sistema é bem diferente. Quem conhece um pouco de como uma distribuição Linux é organizada, vai para o Android e percebe bastante diferença. em tudo. A organização do File System, as aplicações estão rodando, não tem o Dev, é uma outra aplicação. A forma como os processos se comunicam é bem diferente. Tem um carinha no meio aí chamado Binder, que possibilita a comunicação, que a gente vai comentar também. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre os componentes do sistema Android, explicando um pouquinho do que a gente tem em cada componente e qual seria a diferença. Por exemplo, hardware para o Linux, hardware para o Android. O que mudaria? Bootloader para o Linux, para o Distro Linux, bootloader para o Android. O que muda? Mesma coisa para o kernel, e a mesma coisa para o File System, para a gente entender melhor como que funciona cada camadinha do Android e o que diferencia ele do Linux. Esse é um hardware típico para o Android. Tem ali o SOC, um chipzinho, lá dentro tem a CPU, pode ter uma GPU, uma VPU, e mais um monte de U. E mais controlador de barramento, mais um monte de coisa lá dentro. É o nosso chip, MX6 da Freescale, no nosso caso aqui da One Board. vai ter ali armazenamento para ele, para gravar o sistema, vai ter a RAM para rodar, estão aqui em cima. Vai ter diversas interfaces de comunicação, vai ter interface de debugging. Eu vou comentar rapidamente que o pessoal do Google sentiu essa necessidade de ter uma interface de debugging estável e um smartphone não tem uma porta serial. Não sei se vocês perceberam. O smartphone não tem uma porta serial. É triste isso, porque uma porta serial é tão bacana. Na verdade, alguns tem. Se você abrir, sem quebrar, vão descobrir que tem três pininhos ali. Mas alguns fabricantes não deixam. Tem JTAG. Então, eles criaram uma forma de acessar o Android pela USB. Eles criaram dois protocolos, um deles é chamado FastBoot, que é para se comunicar com o Android, com o bootloader do sistema. Eu vou mostrar para vocês. E eles criaram outro protocolo chamado ADB. para se comunicar com o Android pela USB, sem precisar de uma console serial. Aqui eu estou com o Android e tem a console serial, mas se eu plugasse no smartphone eu não teria essa console serial. Pelo USB, eu consigo acessar um shell dentro do Android e fazer as coisas lá dentro. Então, auxilia bastante o processo de depuração. Esse é um sisteminha. Temos de hardware, um sistema típico Android. Só um adendo aqui. O sistema Android, originalmente, foi escrito para trabalhar com dispositivos móveis. vai ter ali um chip de rádio para se comunicar com uma antena em algum lugar e trocar dados pela rede. Enfim, existe um processador separado para fazer isso. O processador cuida da parte de rádio, ele é separado. todo e qualquer smartphone. Isso por dois motivos. Primeiro, o tempo de resposta. Eu não posso concorrer com o Angry Birds, com a chamada que está chegando ali. Não, não, deixa eu só lançar esse porquinho aqui e depois eu atento. Então, não dá. Tem que responder rápido às eventos da camada de rádio. Por isso que eu tenho um chip separado. Assim como também o firmware que roda aqui, ele é certificado. e se ele rodasse, se o firmware que cuidasse do rádio rodasse também junto com o Android, eu precisaria ficar recertificando ele a cada update de Android. Isso seria estranho, problemático, custoso. Então, é por isso que fica separado. Por isso que no Linux, eu não tenho acesso direto, por exemplo, ao chip. O meu chipzinho ali, eu não tenho acesso. É tudo separado. O Android suporta a x86, MIPS e ARM, que é o nosso caso. São as três arquiteturas. Não suporta, por exemplo, o PowerPC ainda. Inicialmente começou com ARM, depois, o pessoal da comunidade, então, o pessoal da Intel, trabalhou para portar o Android para a x86, o Google aceitou os pets, assim como o pessoal da Imagination Technologies, que cuida do MIPS, fizeram a mesma coisa. Então, hoje o Android suporta essas três arquiteturas de hardware diferentes. Dois pontos importantes é, trabalhem no mínimo com 1 GB de CPU, menos que isso, a performance vai lá para baixo. Segundo ponto importante é, hoje, o Android não roda em uma plataforma de hardware sem aceleração gráfica. Simplesmente, não roda. Por mais que a CPU roda, esteja rodando a 5 GB, sem aceleração gráfica, não roda. O Android renderiza, por isso que até hoje, não conseguiram fazer o Android rodando a Raspberry, porque eles não conseguiram acesso à documentação da GPU da Raspberry para implementar a aceleração gráfica do Android para a Raspberry. Estão tentando fazer a engenharia reversa, mas o resultado ainda não foi satisfatório. Mesmo com a Rasp2, que já tem uma capacidade boa para rodar o Android, eles não chegaram nisso aí ainda. Em termos de memória no alcanamento para rodar o Android, o Google fala 340 MB, mas é mentira, porque não roda em 340 MB. 1 GB para cima. Se vocês quiserem algo utilizável. Sérgio? Pergunta. Em relação ao slide anterior, todas as disposições do Android são abertas para qualquer um fazer download e instalar. Por que, por exemplo, não se usa uma mais leve, tipo antes até da 2 em ARM, por exemplo? Não se usa, desculpa, o quê? Um Android, tipo um Android 2.0, um Android 1.0. Pode usar, pode usar. Pode usar, nada te impede de pegar. Até a 2.2, por exemplo, a renderização 2D não precisava de GPU. Então roda legal em sistema 100 GBU. Até ficaria isso que algumas plaquinhas bem específicas acham-se um Android mais antigo rodando nelas para evitar esse problema de aceleração gráfica. Então, tem que estar disponível no Git, você clona pegando o Bridge da 2.2 e faz. Fica tão antigo que o pessoal não vê valor nisso. Mas dá para fazer. Tecnicamente dá para fazer. Então, em termos de memória e armazenamento, eu diria 1 GB de RAM no mínimo para trabalhar legal com o Android, poder fazer as suas aplicações e ter uma performance boa. Em termos de disco, eu diria aí 4 GB é um número bom. Para você poder colocar o sistema, os dados, multimídia, tudo o que você precisar. 4 GB de armazenamento é um valor bom. o pessoal de ter usado como armazenamento o MMC. Aquele chipzinho é o cartão SD soldado na placa. Pergunta. só comparando aí na questão, o Android está bem ligado ao desenvolvimento de celulares, etc. Daí a necessidade da GPU. como você confronta aí o risco que se assume ao optar pelo Android ao invés de usar o Linux se há vantagem realmente de ter essa interface de desenvolvimento mais rápida de um com o outro. você quer dizer qual que é a vantagem de usar o Android? porque você expôs a vantagem de ter uma base de desenvolvedores maior e etc. Mas em contrapartida tem-se um risco de um hardware mais complexo de estar ligado a um conjunto de dispositivos que movem, coisa que não necessariamente é o seu conjunto de dispositivos. Sim, é. É sempre uma troca que a gente vai fazer ali, né? Tem um projeto para fazer, é um projeto multimídia que vai trabalhar com elementos 3D, animações e tudo mais. Eu sei que se eu contratar dois desenvolvedores de Java eu consigo fazer esse projeto em duas semanas. Se eu for ter que fazer em QT eu vou ter que contratar três programadores C++ e fazer em dois meses. É um exemplo. Então, eu vou gastar menos dinheiro para produzir a solução, desenvolver a solução e vou gastar mais dinheiro para produzir o hardware. Se eu colocar isso numa balança e ver o que pesa mais ou não eu posso tomar a decisão de ir no caminho do Android ou não ir no caminho do QT 5. A questão do Android tem o fato de eu estar amarrado no Android em si e na forma como ele evolui. As minhas aplicações serão aplicações Android eu não vou conseguir sair nunca do Android. Já no QT 5 eu tenho a possibilidade de migrar mais facilmente porque temos um projeto bem mais aberto que o Android. Hoje tem imagens para várias imagens então eu posso por exemplo QT QT Creator que é também desumente em QT ele gera APKs para o Android. Eu não sei até que nível de compatibilidade isso funciona porque eu nunca testei mas eu sei que dá para fazer a aplicação hoje em QT em .NET e compilar em geral APK ele gera ali o bytecode do Android que é o .dex e funciona. É uma possibilidade. Você acaba ficando dependendo de mais um projeto. Você depende de um Android eu não tenho muita experiência com essa parte de cross e eu não sei como funcionaria se a aplicação que eu fizer em QT eu consigo compilar para o QT e para o Android e vai ser a mesma coisa. A ideia do QT é essa portabilidade de compilação não de execução. Então em teoria se o QT provê todas as bibliotecas ali vai indiferente se ele vai compilar para o Android ou para o Linux desde que a lib do QT esteja instalada ali. Só para fechar a questão do hardware o Android foi feito para a interface gráfica apesar de eu poder desenvolver um sistema Android sem ter interface gráfica a pessoa se chama isso de Headless Android mas enfim no momento que eu trago interface gráfica o Google especifica com os limites mínimos de tamanho de display e resolução botões de navegação que podem ser emulados no display se necessário e sensores que também são opcionais. O resultado prático disso é ter que ter um hardware mais parrundo para trabalhar com o Android em termos de bootloader pessoal o Android é agnóstico e para ele é indiferente que o bootloader vocês estão usando desde que o bootloader saiba botar o kernel a gente falou um pouquinho o pessoal falou aí de bootloader tudo mais para não precisar entrar nesse mérito o bootloader vai ser a startup da máquina inicializar o hardware subir o kernel tudo mais pode ter rotinas adicionais para o desenvolvedor por exemplo regravar a imagem formatar a flash fazer boot pela rede o Android como eu falei não se importa muito com o bootloader só que eles criaram um protocolo chamado Fast Boot bem bacana para a gente poder conversar com o bootloader então pelo USB eu consigo mandar mensagens para ele só mostrar rapidamente para vocês deixa eu acessar aqui o meu console eu vou reiniciar a plaquinha aqui colocar ela no modo bootloader estou dentro do Uboot eu posso colocar ele no modo Fast Boot bootloader entrou no modo Fast Boot e aqui eu consigo aqui eu estou acessando ele pelo USB então tem um cabinho USB cheio da minha máquina indo para ele eu consigo listar o meu dispositivo está lá eu consigo por exemplo regravar uma imagem dele flash aqui eu estou regravando a imagem de boot ele está mandando para o bootloader está recebendo gravou atualizei a imagem agora eu posso mandar ele reiniciar Fast Boot boot Fast Boot reboot está subindo uma nova imagem isso facilita bastante quando eu não tenho a interface serial só tenho USB para falar com o target o Fast Boot ajuda bastante inclusive ele funciona nos smartphones que são desbloqueados a linha Nexus por exemplo como que eu desbloqueio um smartphone da linha Nexus Fast Boot OM Unlock eu desbloqueio ele e consigo acesso o root kernel o kernel o kernel bom o papel do kernel é o acesso ao hard o pessoal aí falou bastante kernel nosso amigão Linux todas as distribuições alteram o kernel Ubuntu altera Fedora a grande maioria das distribuições alteram de uma forma ou de outra eles aplicam alguns patches no kernel para disto deles para fazer alguma coisa específica o Android não foge a regra também tem algumas mudanças no kernel deles só que as mudanças no kernel do Android são tão significativas que o Android não buta sem essas mudanças não são melhorias são implementações que o Android precisa para funcionar teve bastante briga na comunidade com relação às alterações no Android o pessoal comitou aí ficaram um, dois anos sem manter aí a comunidade tirou ah, eles não querem manter o código vamos tirar tirar aí depois o pessoal percebeu a vantagem de ter aquilo no mainline para o kernel para os patches do Android evoluírem junto com as versões do kernel aí a Linaro acabou assumindo isso aí e ressubmeteram os patches hoje basicamente quem cuida dos patches do Android é a Linaro o pessoal do Google também ajuda mas a Linaro é uma das responsáveis aí hoje a maioria das apelações estão numa sessãozinha do kernel chamado staging que é uma sessãozinha de testes é não é um código que não funciona é um código que funciona e está estável só que é um código que não passou por todos os controles de qualidade da comunidade que não foi aceito por todo mundo então eles deixam lá em staging de forma que o código possa evoluir junto com o mainline só que ele ainda não é 100% oficial até hoje ainda está lá em staging boa parte das alterações que eles fizeram no kernel Linux aqui eu coloquei cinco alterações as duas principais são as duas primeiras binder mecanismo de comunicação entre processos o kernel Linux hoje ainda não tem um mecanismo de comunicação entre processos a nível de kernel para troca de mensagens entre processos o que o pessoal usa hoje nas distros é o debus tem uma iniciativa chamada kdbus para quem acompanha o kernel que é para implementar o debus dentro do kernel mas ainda não foi aceito no mainline é uma briga também para o pessoal aceitar esses patches do kdbus que pode ser que substituam o binder mas até agora não substitui por que implementar esse mecanismo a nível de kernel por cada performance quando eu tenho um mecanismo de comunicação entre processos a nível de usuário eu tenho muita troca de contexto entre os processos preciso de um demon para gerenciar isso quando eu implemento a nível de kernel não preciso de demon nenhum então a performance vai lá para cima o binder ele serve tanto para um processo mandar mensagem para outro quanto para um processo pedir para outro processo executar um método remotamente e isso faz parte do coração do Android que a gente já comentou daqui a pouco Ashman mecanismo para compartilhamento de memória o Linux tem a versão POSIX de compartilhamento de memória que o Google não gostou porque tem alguns probleminhas segundo o ponto de vista deles o principal é o processo alocou memória e morreu o kernel não desaloca pela memória então pode ter um leak o Ashman tem um contador de alocação ele sabe quantos processos estão usando conforme os processos vão morrendo ele vai diminuindo ou decrementando esse contador quando chegar em zero não tem ninguém mais usando aquela região de memória ele desaloca então o controle é muito mais efetivo com o Ashman wake locks para gerenciamento de energia todo e qualquer componente no Android que tenha permissão pode segurar esse lock e quando ele segura esse lock o smartphone não dorme se não tem ninguém segurando o lock ele dorme então a ideia principal é que economiza energia se não tiver ninguém segurando o lock de energia suspende coloca a CPU no modo baixo consumo vão economizar bateria se alguém tiver segurando o lock o sistema não dorme quando a gente está na aplicação Android pelo menos a gente deveria ler as permissões que ela pede ali devem ler claro porque tem a aplicação que pede eu quero segurar o wake lock se você permitir ela pode acabar com a sua bateria sem você saber presta atenção nisso aí low memory killer é uma implementação para gerenciamento de memória também o Linux tem um out of memory killer que entra em ação quando o nível de uso de memória está muito crítico o kernel começa a matar processo adoidado heuristicamente loucamente primeiro que ele achar que deve morrer ele mata isso seria problemático para o Android o pessoal do Google criou uma camada em cima do out of memory killer do kernel chamado low memory killer o que faz algumas coisas a mais uma delas é definir prioridades tem coisa que não pode matar outra coisa é notificar alguém desenvolve a aplicação Android então a aplicação Android tem os activities que tem um ciclo de vida e antes de matar um activity ele vai chamar as callbacks da activity para gerenciar o ciclo de vida dela quem garante isso é o low memory killer última coisa é log o Android faz o log em kernel space diferente do Linux que faz o log em user space e em disco o Android faz o log em kernel space em memória por isso que perde o log no boot do Android por fim rootfs que é onde estão as principais alterações uma outra visão do rootfs de sistema de arquivos do Android é essa três camadas eu vou falar rapidamente sobre elas para a gente entender como elas funcionam para a gente começar a falar de port camada nativa framework e aplicação camada nativa basicamente código escrito em cc++ tem código ali que exige performance se eles colocarem esse código na camada nativa então bibliotecas o Android tem centenas de bibliotecas ele usa bastante biblioteca algumas são populares no mundo Linux outras são específicas do Android o Android continua usando alguma coisa que é GPL mas são coisas bem específicas que em teoria o fabricante não vai precisar mexer então eles acabaram utilizando uma mudança grande em termos de biblioteca é a biblioteca C interface entre a aplicação e Kernel biblioteca C implementa ali a system calls e tudo mais Bionic é a biblioteca C do Android que veio do BSD por questões de licença eles não usaram a GLBC ou a UCLBC que são LGPL o ponto importante é a Bionic não é 100% compliance com POSIX que é o padrão para a situação operacional então se eu tentar compilar uma aplicação Linux para o Android eu posso ter problemas na hora de linkar com a LBC porque pode ser que ela não implemente alguma coisa que eu estou usando na minha aplicação é bom estar ligado tem algumas aplicações inclusive o Zeebox por exemplo tem um ZipDef Android dentro dele para resolver esse tipo de problema o Android tem várias ferramentas nativas uma mudança importante para quem vem do mundo Linux embarcado é o Android não tem o Zeebox tem o Toolbox que é uma ferramentinha ala Zeebox os comandinhos de sistema bem mais limitado bem mais simplesão não esperem muita coisa do Toolbox por isso que quando a gente vai portar o Android a gente compila também o Zeebox é mais comum o Android também não usa o Bash padrão de distribuição Linux então não esperem que o Shell Script de vocês roda no Android diretamente ele usa o Shell do MirBS é mais limitado isso funciona já foi pior antigamente ele usava o outro Shell ele tem vários outros comandos específicos um comando para exibir o log o log cache o sistema de log no Android é muito bem feito tem os Dimons Dimons são processos que rolam em background acessando e possibilitando acesso a algum recurso o Android tem vários Dimons aqui eu estou listando alguns o Android não tem o Dev não lembro ele tem o EventD VolD é um Dimon para gerenciar pontos de montagem é ele que monta e desmonta SD Card quando a gente pluga o Android tem o Dimon de rádio que é o RioD tem o Dimon de rede o NetD é o Dimon que configura a interface de rede que configura a interface Wi-Fi que faz Tether em USB é esse Dimonzinho aí o InstallD é o Dimon que instala a aplicação Android é ele que fisicamente abre o .apk e instala no File System todos esses Dimons eles abrem o socket para se comunicar com as camadas de cima então as camadas de cima que é a camada Java ela vai conversar com esses Dimons a maioria deles via socket os Dimons estão aqui ela abre um socket especial um Unix Socket para comunicação na mesma máquina e a camada Java se comunica cada Dimon tem um protocolo ela se comunica via socket com esse protocolo em alguns casos específicos quando a camada Java está na biblioteca ela usa JNI para fazer isso executar um código nativo dentro da VM o init do Android também é todo específico vocês tentarem entender vocês vão levar um tempinho eu levei um tempinho para entender o init do Android ele é bem diferente não é nada parecido com o System 5 init com o System D Upstart qualquer outro sistema de init do Linux bem diferente tem alguns arquivos de inicialização extensão RC os initrcs da vida tem algumas diretivas lá dentro para iniciar os Dimons configurar o startup setar o ambiente faz tudo isso tem que ter um init todo sistema Linux tem um init então ele vai gerenciar a inicialização fazer todo o startup até aparecer a aplicação launcher ele vai gerenciar a execução do Dimon se o Dimon morrer ele reinicia e ele gerencia também um conceito de propriedade o Android tem um conceito o Android usa pouco arquivo de configuração ele usa muito mais esse negócio de propriedade que é uma zona imagina se você pega um código legado cheio de varável global essa propriedade do Android é uma zona porque eles não documentam nada tem um comandinho as variáveis podem ser acessadas de qualquer lugar então eles criam uma variável getProp aí eles criam uma variável atribuem o valor e pronto aí qualquer código pode ler essa variável seja qualquer lugar quem está usando essa variável sei lá um grepe um código fonte inteiro do Android para ver quem está usando essa variável maldita é um inferno essas variáveis porque eles não documentam esse é o problema mas enfim é como se fossem variáveis globais quem gerencia isso também é o init por exemplo confuração de rede fica nas variáveis não tem um DTC Network Interfaces no Android são essas variáveis aí tem o endereço IP por fim a ROM faz parte da camada nativa como vou falar sobre ela daqui a pouco na parte forte o Android não usa as interfaces portadas pelo kernel para assar o hardware então vou trabalhar com uma câmera é só fazer o drive de câmera que funciona não porque o Android precisa de uma camada adicional de abstração para assar aquele hardware para aquela câmera mesma coisa para sensor pequenas exceções esse é um dos principais trabalhos do port para desenvolver a ROM para os possíveis de hardware que você está usando no seu target eu vou falar sobre a ROM daqui a pouco subindo camada Java então eu tenho ali a VM o Android até a versão 4.4 KitKat usava DAO agora ele usa ART a diferença é a ART pré-compila o código antes de executar ou seja o código final roda direto na plataforma sem passar para a VM benchmark de performance tem mostrado aqui que agora não resolveu nada porque a performance continua igual mas enfim a ideia é interessante se rodar se desenvolver ali um código para uma VM mas rodar nativo ainda a gente não viu o resultado prático nisso enfim a partir da 5.0 é a ART que está rodando ali tem um dimãozinho especial no Android que fala do Zygote que é o responsável por criar esse ambiente de máquina virtual eu vou daqui a pouquinho falar mais sobre ele e o coração do Android são esses serviços o o Android é um sistema para acionar o objeto de forma resumida então imagine dezenas de objetos que exportam uma interface e qualquer um que tiver permissão para acessar aquela interface eu uso então eu tenho um objeto que exporta uma interface para acessar um sensor que exporta um método para ler um sensor para listar os sensores etc eu tenho um método que me permite segurar um loco de energia tem um objeto que gerencia energia que exporta um método para segurar o loco de energia eu tenho um objeto que exporta um método para mim poder enviar um SMS é esse o Android na prática esses objetos são escritos basicamente em Java tem coisa em C questão de performance a linguagem aqui me interessa muito o que interessa é eles exportam uma interface via o binder que é aquele mecanismo de IPC é isso que a gente chama de System Services no Android basicamente todo e qualquer acesso ao recurso do sistema pelas aplicações passa por esses serviços no Android o Android ele tem na versão que eu estou rodando aqui tem um comandinho chamado Service então Service se eu digitar aqui o List ele me lista todos os serviços existentes 76 serviços o KitKat que eu estou rodando aqui na One Board inclusive esse comandinho ele me possibilita executar um serviço é service eu posso chamar um método de um serviço remotamente service call eu passo o nome do serviço o número do método o parâmetro ele executa esse método via binder ele formata uma mensagem e manda para o serviço todos os recursos do Android são implementados através desse conceito de serviços e aí como funciona essas são as três principais entidades do Android que estão relacionadas a serviços imagine que eu quero fazer uma aplicação para mandar um SMS como que isso funciona primeira coisa no boot tem um gerenciador de serviços ou gerenciador de contexto na comunicação com o serviço o Service Manager imaginem ele como um servidor de DNS resolve nome você passa eu quero o ID do serviço tal ele te devolve esse é o ID dele para conversar com ele então ele se registra eu sou um servidor de serviço eu vou gerenciar aqui a comunicação com o serviço aí ainda durante o boot todos os serviços que iniciam se registram nele eu sou o serviço tal serviço tal serviço tal aí vai ter um serviço que vai se registrar que é o Phone Manager que é o serviço de telefonia ele se registra aí esse cara vai conhecer todos os serviços e ele vai atribuir um ID para cada serviço aí a minha aplicação quer acessar o serviço de telefonia para mandar SMS a primeira coisa que ela faz é requisitar amigão me vê aí o ID do serviço que é a funçãozinha na Android que é Get System Service ele me retorna um ID com esse ID eu falo direto com o serviço então quero enviar esse SMS esse serviço vai checar se a minha aplicação tem permissão para enviar SMS se tiver ele envia se não tiver ele lança minha exceção e ia dar um crash na minha aplicação que não tenha pinça para tratar a exceção ali eu não botou o problema todo e qualquer acesso a recursos do Android passa por um serviço ali na prática por vários serviços os serviços eles se comunicam muito entre si é assim por exemplo a gente uma aplicação para Android conhece o termo intente que é uma forma de mandar de um componente de uma aplicação mandar uma mensagem para outra o intente é uma mensagem para um serviço usando o Bind a API do Android que é a camada mais para cima ali tem a API básica Java e a API do Android todas elas servem basicamente para a gente fazer a aplicação para o Android e deixar o Google mais rico o objetivo final basicamente é esse fazer a aplicação para o Android então a aplicação vai falar com a API passando aqui por todas as camadas aquela questão lá do SMS como que ficaria a aplicação ela vai falar com a API para mandar o SMS a API vai formatar via binder a mensagem para enviar o SMS que vai chegar no serviço de telefonia o serviço de telefonia vai falar com o DIMON de rádio que vai falar com a ROL de rádio que fala com o KERN passando por todas as camadas para garantir essa modularidade e a segurança no acesso ao hardware assim que o Android funciona aplicação é muito bem documentada pelo Google não tem muito segredo existem quatro tipos de componentes activities services broadcast receivers e content providers interface gráfica janelinha activity código que não está associado a uma interface gráfica de serviços que não tem nada a ver com os serviços do framework que eu comentei broadcast receivers uma espécie de tratamento de evento eu posso registrar para tratar evento do tipo terminou o boot ligou o wi-fi desligou o bluetooth eu me registro a receber esses eventos content providers são basicamente elementos componentes para acessar bancos de dados ou acessar dados de forma geral então a aplicação ela se comunica isso é uma coisa legal no Android num desktop uma aplicação não consegue abrir uma janela de uma outra aplicação não dá você abre a outra aplicação agora no Android dá uma activity de uma aplicação consegue abrir uma activity de uma outra aplicação então as aplicações são componentizadas então eu quero abrir um site bem bacana eu vou enviar um intente para abrir esse site bem bacana como que isso vai funcionar a minha aplicação vai formatar essa mensagem ela fala com a API a API vai formatar uma mensagem via binder para o serviço de activity que vai verificar quem é capaz de tratar que ele intente ele fala com outro serviço que é o Package Manager ele vai opa tem aqui três aplicações de navegador que sabem abrir uma URL esse cara retorna uma lista para o activity manager que exibe na tela ali a opção qual você quer abrir com qual aplicação você quer abrir com qual activity você quer abrir essa URL a partir desse momento essa aplicação vai usar o Zygote para abrir a activity a URL no navegador que você escolheu veja que toda essa comunicação aqui é via binder formatando mensagens ali num protocolo específico que o Google desenvolveu para o desenvolvedor isso é transparente agora se você for desenvolver um produto embarcado que tem um hardware um pouco diferente pode ser que você precise desenvolver um serviço do framework e aí você vai precisar conhecer como isso funciona como escrever um serviço e prover esses mesmos mecanismos de acesso ao hardware que o Android prover um resumão ali na inicialização do Android o kernel chama aplicação de init que vai ler os arquivos de configuração iniciar todos os demons para gerenciar os recursos um dos demons é o Zygote que aí já sobe na camada Java ele vai fazer três coisas o Zygote primeiro pré-carregar todas as classes Java deixar tudo prontinho ele cria um ambiente de VM prontinho segunda coisa que ele faz executar um processo que contém os serviços do Android que a gente comentou e aí terceira coisa que ele faz é abrir um socket e fica esperando a conexão quando você quiser abrir uma nova aplicação Android é por esse socket que ele vai abrir essa nova aplicação e aí o Activity Manager vai enviar um intent falando eu quero abrir a aplicação que se registrou para tratar um intent específico chamado Category Home que é a aplicação Launcher e aí ele vai resolver esse intent e abrir a aplicação Launcher é quando aparece o Launcher ali na tela de forma resumida esse é o boot do Android passando por todas as camadas tudo bem até aqui alguém quer fazer alguma pergunta o que é portar o Android então eu acho que é um processo bastante a grande dificuldade é não existe documentação o Google não está nem aí para a gente ele está preocupado com os fabricantes de smartphone então ele dá suporte da Samsung para eleger para a gente não então não tem documentação da plataforma esqueçam que não existe documentação da plataforma existe um pouquinho na internet mas é muito pouco então para trabalhar com o Android é gostar de ler código fonte gostar de Java então não precisa a gente gostar de Java gostar de Java mas você vai ter que lidar com Java bastante saber ler código Java é imprescindível para trabalhar com o Android eu tentei montar um passo a passo do que é portar o Android primeiro rodar o Linux no hardware esquece o Android esquece roda o Linux primeiro depois você pensa no Android incluindo todos os drivers para o hardware que você vai utilizar depois que tiver o Linux rodando bacana aí você pensa em colocar o Android para o Android não tentem fazer o Linux subir o kernel subir junto com o Android porque são duas coisas bem diferentes depois baixar o código fonte do Android pode ser oficial depois criar um produto no Android implementar a ROL e fazer algumas customizações então vou falar sobre esses tops vou começar a primeira no rodar o Linux isso aí não tem muito segredo foi o que o pessoal já comentou aí o que é o Linux embarcado é o bootloader o kernel e o rootfs criar uma distro e rodar lá no hardware fazer o bootloader subir o kernel o kernel subir um file system bem simples e você conseguir acessar o hardware acessar os LEDs os botões os barramentos depois vocês vão pensar no Android primeiro deixar o negócio funcional o kernel rodar na plataforma de hardware implementar o fastboot no bootloader é interessante aqui tem um link sobre como funciona esse protocolo o uboot mais atual já suporta o fastboot então se vocês estiverem usando o uboot mainline ele já suporta o fastboot não precisa se preocupar com isso se vocês estiverem usando o uboot de 5 anos atrás ele não suporta o uboot vocês podem ver os patches do fastboot no uboot que vocês estão usando ou implementar se for um outro bootloader que vocês estiverem usando mas o fastboot ajuda bastante no desenvolvimento vai ter que aplicar os patches do Android no kernel se o kernel de vocês não suportar o Android essa é a árvore mantida pelo Google com os patches necessários para rodar o Android são milhões de patches tem patches bonitos patches feios tem gambiarras então se preparem uma das gambiarras mais feias que eu acho o Android ele tem um negócio lá que você permite se uma aplicação pode ou não acessar a rede você permite lá no arquivo de manifesto da aplicação falar eu quero que essa aplicação acesse a rede ou não como que eles implementaram isso no Android é gambi eles definiram um grupo e todo o processo toda aplicação que pediu a permissão de acessar a rede o usuário aceitou ela vai ser executada dentro deste grupo e aí lá dentro do kernel tem um if maroto um if assim if grupo do processo for igual a tal deixa acessar a rede se não barra o acesso a qualquer software dentro do kernel claro que esse patch nem entrou no nenhum eu comecei a trabalhar aqui eu avaliei vários produtos diferentes que a gente comprou celulares diferentes para testar ver o aplicativo funcionando e tudo mais eu percebi que dependendo do fabricante eles alteram tanto eu não sei dizer o kernel mas pelo menos o Java do Android vem alterado então por exemplo a Samsung pega as classes originais e muda ela abre ela não renomeia a classe mas o que está lá dentro está alterado então eu diria que é o seguinte quando eu falo assim o Android não tem uma distribuição do Android você tem N dependendo do fabricante é que na questão do kernel você tem o kernel mainline e você tem os vendors você pode assumir o mesmo caso você tem o kernel o Android mainline que é o AOSP você baje o site do Google é a versão oficial mas todos toda e qualquer fabrica de hardware altera por um motivo x ou y mas altera e aí tem que tomar cuidado vou trabalhar com a Google Bunny Black o código fonte dela está em outro lugar e está alterado vou trabalhar com a One Board eu ainda não fiz um div para ver se eles alteraram porque nem com o git eles liberaram o código fonte eu não sei nem o que eles alteraram mas a minha pergunta mas tem um jeito de saber se a distribuição não foi alterada porque o jeito mais fácil que eu vi é quando tem um na descrição do telefone no sistema operacional nas ferramentas tem assim que o contato do distribuidor é do tipo sei lá tipo abj arroba não sei o que lá entendi a forma mais confiável é você fazer um div com o código fonte oficial estou usando a versão 4.4 baixo a versão oficial e faço um div e vejo o que foi alterado aqui é a forma mais porque ele pode alterar muita coisa sem a gente saber não tem nada menos regressar em código mesmo em e-mail desenvolvedor enfim então fazer um div é a forma mais confiável de você saber se foi alterado ou não pessoal rodou o linux aí vocês podem partir com o android essa é a primeira dica que eu dou para vocês aí é baixar o código fonte do android o código fonte do android o android ele tem ali milhares de linhas de código e seria uma loucura gerenciar isso com o único repositório git então existem dezenas de repositórios git o código fonte do android são vários projetos diferentes na prática e eles versionam tudo isso aí e o gerenciamento desses repositórios é com a plataforma da ripple que o pessoal estava comentando aí quando o Diego falou do Yoko ele comentou um pouquinho da ripple também está gravado pelo google para gerenciar múltiplos repositórios git então o que que é baixar o código fonte do android é isso eu uso a ripple é uma ferramenta em python eu aponto ela para um repositório que contém um arquivo de manifesto que vai descrever a versão do android que eu quero baixar aqui eu estou apontando para o repositório que contém um arquivo de manifesto oficial do google ou seja eu vou baixar aqui a versão oficial do google top do top do top ali do branch deles vou baixar o branch master do repositório int deles 5.1 ponto alguma coisa o rapidnit ele só baixa esse projetinho com arquivo de manifesto e tudo mais aí eu faço o sync o sync ele vai abrir esse arquivo de manifesto que contém ali todos os repositórios para construir o código fonte versão de cada um deles local etc aí ele vai começar a fazer o clone de todos os repositórios e aí vocês podem esperar um dia inteirinho depois que terminar está lá o código fonte android demora mesmo para baixar o código fonte android então tanto quanto compilado e aí está o código fonte android tudo bem divididinho código nativo em basicamente em system toolchain do android vem já com o código fonte pré compilado o android não compila toolchain está aqui em pre-builds camada java toda em frameworks o sistema de build do android está no diretório build e por aí vai baixei o código fonte do android se eu estou trabalhando com uma outra plataforma pode ser que o código fonte esteja em outro lugar então no caso da one board eu poderia apontar para o site da one board onde eles colocaram o repositório deles no caso da bigobone black ou de qualquer outro repositório quero compilar o cianogen mod aquela rom customizada do android só apontar aqui o happy niche para o repositório do cianogen para me compilar o android do cianogen terceiro passo criar um produto o android tem esse conceito de produto o que é um produto um produto inclui características de hardware e software da imagem que eu vou gerar então é no produto que eu vou dizer o meu produto é um android ele é um cortex a9 que suporta ponto flutuante instrução neon multimídia tem uma câmera eu vou utilizar essas aplicações eu quero incluir esses arquivos quero incluir esse demon quero fazer isso quero fazer aquilo então é aqui que eu customizo a minha distribuição android é na configuração do produto que é também uma das coisas mais chatas do android criar um produto porque não tem documentação nenhuma então a gente tem que se basear no que já existe existem alguns produtos que vêm para o padrão no android praticamente a linha nexus que eu posso me basear e aí eu vou criar o meu produto o que é criar um produto lá no diretório device do código fonte tem todos os produtos nessa organização device empresa nome do produto então vai ter lá device lge e o nome dos produtos da linha nexus da lge device samsung device ht as empresas e os produtos da linha nexus no caso do código fonte que a gente baixa eu crio o meu posso criar o meu device labwork android eu crio o meu produto o diretório do meu produto e aí eu tenho que criar o produto que é uma coisa muito chata é uma receitinha de bolo tem que criar um arquivinho chamado androidproducts.mk que vai ter ali que vai incluir os makefiles do meu produto eu crio um makefile de software onde eu incluo coisas de software quais são os componentes de software que eu quero incluir na imagem eu crio um makefile de hardware onde eu defino as configurações de hardware do meu produto é bem chato mesmo e eu costumo me basear em produtos que já existem para fazer isso depois é só compilar como que eu compilo android eu primeiro carrego um script de build e depois chamo esse script ele vai alterar o ambiente build depois que ele alterou o ambiente build eu mando ele compilar tem um comandinho chamado launch que eu seleciono meu produto e depois mando compilar com o make deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente é eu estou aqui no código fonte do android então a primeira coisa que eu faço é search ah deixa eu mostrar para vocês o diretório device acho que é fsl barra então esse é o diretório do produto da one board que o pessoal da one board desenvolveu tem lá os arquivinhos específicos da one board aí eu vou compilar search build env setup carrega o script de build ele vai criar um comandinho chamado launch ele exibe o menu esse é só o menu do seu almoço seleciona um combo aí você seleciona qual produto você quer compilar e ali no meio da lista vai ter o da one board está aqui o one board one board tem duas duas variantes de build aqui one board end user debug aqui basicamente o que vai variar é ele vai incluir coisas de debug na build de user debug vou selecionar aqui o produto vou colocar aqui 18 que é o one board ele vai alterar o meu ambiente para compilar para o one board cria parábolas de ambiente basicamente aí eu dou o make aí eu vou acessar o twitter o facebook durante 5 horas 6 horas até ele compilar o sistema de build do android é muito ruim é ele é incremental mas ele é um eu considero ele um pouquinho burrinho porque a cada build ele constrói um make file ele não não gerencia esse cache então a cada build ele vai ler todos os make files construir um make file global e começar a compilar isso é um pouquinho burrinho na minha opinião poderia manter esse cache ele não tem uma interface gráfica de configuração eu quero habilitar isso e isso então isso também costuma ser um problema é tudo via variáveis o make compila ele vai gerar um diretório de compilação alt ali dentro vai ter host target host para coisas que ele compilou para o host target para coisas que ele compilou para o target dentro de target terão as imagens do nosso produto do nosso android então se eu criei um produto chamado andboard lá em out target port product andboard estarão as imagens o android constrói 3 imagens handisk system user data esse é o root efez do android é o que ele vai montar no boot no diretório barra é o handisk que só contém a aplicação de init os scripts de init mais nada essas duas partições a system e a user data que contém todo o sistema android basicamente a system como eu comentei contém os binários e a user data configurações do sistema então são as três imagens que ele vai montar no boot handisk ele monta no barra a system no barra system e a user data no barra data no final a gente tem o android rodando com tudo montado então essa é mais ou menos a carinha final do android e os seus respectivos pontos de montagem esse é o handisk basicamente diretórios vazios sem nada e tem os scripts de init aqui ele vai começar a montar tudo montar o system que está aqui o data que está aqui ele monta duas partições adicionais o sd card que é o armazenamento externo do android uma partição de cache para downloads temporários e os sistemas de arquivo virtual do kernel proxies etc os scripts de init do android façam isso automaticamente a gente não precisa se preocupar muito com isso a não ser com a posição as partições que se encontram essas imagens essa é uma versão uma imagem uma versão lá dentro das imagens dentro do sd card então o sistema android tem bastante componentes push loader kernel o handisk system data detalhe importante é handisk e system são montados read only então eu não consigo alterar então tem que tomar questão de segurança eu não consigo alterar a partição barra nem o barra system só o user data se eu tiver permissão para escrever naquele diretório quarto passo implementar a roll também é um negócio um pouco chato dependendo da roll como que o linux acessa o hardware falando direto com os drivers via arquivos os drivers exportam arquivos no barra dev ou no barra sys as aplicações falam com esses arquivos o android é tudo diferente tem aquelas camadas que a gente comentou então a aplicação que é só o sensor ela usa a page sensor que fala com o serviço via binder que instancia a roll que vai falar com um acelerômetro por exemplo se eu quiser incluir o suporte ao acelerômetro na minha plataforma eu preciso desenvolver a roll de acelerômetro o que é a roll na prática é uma biblioteca um bom TSO existe um serviço associado a cada roll o android não especifica como implementar a roll e sim qualquer interface também não tem documentação nenhuma de como implementar uma roll a não ser o código fonte só para exemplificar para cada componente hardware eu vou ter uma roll associada tem ali a minha roll de mídia para falar com o meu serviço de mídia para falar com a roll de câmera que vai falar com o driver de câmera duas vantagens da roll primeiro licença eu posso fazer toda a lógica de acesso ao hardware na roll e liberar sobre qualquer licença segundo abstrair mesmo independente da interface que o kernel exporta a roll abstrai o acesso ao hardware para o serviço então se eu mexer na interface do kernel não preciso mexer no serviço do android basta mexer na roll então essas são as duas vantagens que o google enxergou em criar esse mecanismo de roll para o android implementar uma roll como eu falei para vocês é problemático porque não tem muita documentação a única documentação que eu conheço é esse link ele explica um pouquinho de alguns componentes da roll e no código fonte diretório basicamente hardware device contém a definição da roll fica nesses dois diretórios e contém também a implementação de alguns exemplos que a gente pode se basear nada mais além disso para implementar uma roll ler código fonte por fim pessoal customizar eu posso customizar muitas coisas do android incluir e excluir a aplicação as customizações são feitas sempre dentro do diretório do produto então tem uma variável chamada product packages que eu uso no makefire do produto para incluir uma nova aplicação posso copiar um arquivo um short script um binário posso alterar uma aplicação java alterar a tradução de uma aplicação alterar um ícone de uma aplicação ter um mecanismo de overlay de arquivo de recurso java embutido no sistema de configuração do android eu posso por exemplo querer incluir uma aplicação fiz a minha launcher o que é um android embarcado é utilizar um android porém fazer a nossa aplicação rodando ali em cima sem nada o usuário não pode enxergar o android essa é a ideia utilizar os recursos do android mas o usuário não vai enxergar que tem um android pelo menos a princípio lógico que eu posso colocar o usuário para enxergar o android mas a princípio ele não precisa enxergar o android eu faço a aplicação launcher que abstrai acessa os recursos utilizo todos os recursos do android mas o usuário não precisa saber que tem um android rodando ali para fazer isso eu faço a aplicação crio um makefile para ela o android tem um makefile bem específico aqui tem um exemplo desse makefile não é igual ao makefile que a gente faz para compilar uma aplicação lá no linux o android ele implementa no sistema de build dele um conjunto de macros e aí o meu makefile vai seguir essas regrinhas do android para poder compilar essa aplicação lá dentro posso incluir dimons na inicialização tenho que mexer no nitrc se eu precisar o android não tem por exemplo um arquivo etc pswd etc shero não tem nada disso toda a configuração de usuários e grupos android fica dentro do código fonte então se eu precisar incluir um novo usuário eu tenho que mexer nesse include aqui são coisas bem escondidas na verdade nas entranhas do sistema operacional que eles não documentam essa é uma delas eu preciso criar um novo usuário eu tenho que mexer nesse include aqui não ele não tem esse conceito de senha por exemplo nenhum usuário tem senha então ele não tem o conceito de senha você não consegue ele não precisa na verdade de senha então não tem autenticação quando você vai acessar um terminal no android ele simplesmente não tem o mecanismo de login no android revisando pessoal pra gente fechar o que que é portar o android é criar uma distro linux só que usando o user space do android então o primeiro passo é rodar o linux na plataforma de hardware o segundo passo é pegar o código do android e preparar ele pro seu hardware criando o produto procure se basear num produto existente bem próximo da plataforma de hardware de vocês próximo passo a partir desse ponto aqui vocês vão conseguir botar o android no hardware não necessariamente vai funcionar tudo por que? depende do acesso ao hardware que é implementado via roll então vocês vão poder precisar implementar uma roll de talvez wifi uma roll de bluetooth uma roll de sensor uma roll de led até a parte de ledzinho notificação tem roll então vocês vão ter que implementar essas rolls estudar código concha e entender como isso funciona e aí fazer algumas customizações extras subir um demonzinho um web server no boot isso também é feito dentro da configuração do produto esse é o basicão é um processo bastante empírico e exige bastante paciência na verdade dicas finais escolha uma plataforma de hardware que já tenha suporte ao android vocês vão evitar muitas dores de cabeça customizar vai ter que customizar mas se já tiver um android rodando ali melhor porque o trabalho vai ser bem menor selecionar um dispositivo de hardware que já tem uma roll vou trabalhar com bluetooth vou integrar um chip de bluetooth procure um fornecedor que já desenvolva ou forneça para vocês uma roll de bluetooth para aquele dispositivo porque escrever essa roll pode levar um mês então isso é importante também hoje os fabricantes se preocupam com isso respeitar a arquitetura do android o que eu quero dizer com isso respeitar todas essas camadas porque é importante para garantir a segurança do android e a portabilidade posso fazer uma aplicação android que acesse direto o sensor posso só que eu estou bypassando tudo que o android tem em termos de segurança e arquitetura isso significa que se eu fizer isso eu vou ter que abrir o meu device para todos os processos e fazendo isso qualquer coisa que eu colocar ali é acesso ao sensor vou ter acesso ao concorrente vou ter problemas de segurança etc então eu preciso respeitar as arquiteturas ter um serviço para acessar aquele dispositivo ter uma roll que gerencia o acesso àquele dispositivo que abstrai e tudo mais então respeitar essas camadas é importantíssimo no android e paciência gostar de ler código fonte isso é importantíssimo para trabalhar com o android porque não tem realmente recursos tem os links do google são os dois principais a parte de plataforma e a parte de desenvolvedor tem a wiki da embedded linux é bem bacana tem alguns artigos bem interessantes sobre o android alguns desatualizados os dois livros que eu mais gosto que fala de android dos internos do android esse é o é o melhor é o único na verdade focado em android embarcado ele só peca na parte de roll ele não fala muito de roll acho que vai ser uma deficiência dele já esse aqui é bem legal na parte de framework ele fala muito bem dos frameworks do android quem quiser conhecer a camada java ali esse aqui esmiúça tudo até o show kitkat então vale a pena para quem vai mexer com o android embarcado vale a pena ter os dois eles tem propósitos um pouco diferentes dúvidas perguntas esqueci de falar a gente vai sortear uma vaga para o meu treinamento de android embarcado que vai acontecer em novembro daqui a pouco só não vai ganhar quem usa iphone aplausos aplausos paixen pênis paixen 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 A CIDADE NO BRASIL